Olá! Neste vídeo mostrarei como saber quais são as próximas atividades a serem entregues. Na descrição está o link de um outro vídeo que aborda a diferença entre as atividades atribuídas, devolvidas e pendentes, caso você ainda não tenha visto. Para saber quais são as próximas atividades a serem entregues, você deve clicar em Pendentes, logo acima das suas turmas. Outro modo de acessar essa aba é por meio do menu Sanduíche, no canto superior esquerdo, e depois clicar em Pendentes. Ao clicar, você é direcionado para essa tela que é dividida entre Atribuído, Pendente e Concluída. Como pode ver, permaneça na aba Atribuído. Nessa sessão você consegue visualizar todas as atividades que foram entregues a você, que não foram realizadas e que se encontram no prazo de entrega. Elas são organizadas em sem data de entrega, esta semana, próxima semana e depois. Para visualizar as atividades, basta clicar na seta na lateral direita. Ao lado de cada seta, você pode ver uma prévia do número de atividades que estão presentes nas abas. Abaixo da seta tem a data estipulada pelo professor para a entrega da atividade. As cores dos ícones das atividades são para indicar a que turma pertence àquele determinado conteúdo. Ao clicar em Pendente, na parte superior da tela, você consegue visualizar todas as atividades que foram entregues a você, que não foram realizadas e que já passaram na data de entrega. Elas são organizadas em esta semana, semana passada e antes da semana passada. Ao clicar em Concluída, na parte superior da tela, você consegue visualizar as atividades que já foram realizadas e entregues ao professor, e até mesmo as atividades que já foram avaliadas pelo professor e aparecem com a nota. Você consegue visualizar a nota no canto direito de cada atividade. As que estiverem sem nota se tratam de atividades não avaliativas. Elas são organizadas em sem data de entrega, concluído com antecedência, esta semana, semana passada e antes da semana passada. Aconselho a sempre visitar a aba de Pendentes para não deixar nenhuma atividade para trás. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí